Hoje é o nosso segundo encontro da nossa série de sete aulas para trazer consciência para os chakras. Na prática de hoje a gente vai olhar para a sua Vistana Chakra, o nosso segundo chakra. Na região logo abaixo do umbigo a gente vai trazer consciência não só para essa área do corpo, mas também para as características e qualidades que estão associadas a esse chakra. Então a nossa criatividade, essa coisa da reprodução, o senso de família. E a gente vai fazer isso trabalhando algumas posturas de flexão e abertura do quadril. Vamos começar? A gente começa então encontrando uma posição que seja confortável para as pernas, coluna ereta. Vai fechar um pouquinho os olhos e trazer atenção para a respiração. Procura perceber a entrada e a saída de ar pelas darinas. A expansão e a internação do tronco a cada ciclo respiratório. E a gente vai estabelecendo presença, sente o corpo. Procura distensionar as pernas e pés. Vai relaxando os glúteos. Distensionem também as mãos, antebraços e braços. Suavizando a expressão da face e relaxa especialmente entre as francelhas e as pálpebras. Fazendo algumas respirações profundas, lentas, na medida que solta o ar. Estabelece presença e se propõe. Fazendo uma inspiração profunda, soltando o ar. Procura estabelecer presença não só nesse momento. Mas propõe assim, manter-se assim ao longo da prática de hoje. Abrindo os olhos. A gente começa então trazendo aqui os pés à frente. Vai unir as solas e os pés. Vai manter uma distância entre calcanhares e o pibes. Palma da mão pra cima, vai encaixar aqui embaixo do tornozelo. Inspira. Tronco elevado. Expira. Desce. À medida que desce o tronco, se der, pode levar as mãos mais próximas. Lá dos dedos dos pés. Solta o peso. Desce a pendura da cabeça. Mantendo a conexão com a respiração. Recebendo que ao inspirar, absorve o oxigênio, mas também o prana, a energia vital que circula livremente no seu corpo. Procura sentir que não existem obstáculos ou resistências do corpo sutil. Pra que essa energia flua livremente. Inspira, volta. Vai desenrolando a coluna. Retira aqui as mãos. A gente vai agora aproximar. Vai puxar pelos tornozelos. Aproxima os calcanhares o quanto der. Entrelaça a dedo das mãos. Segura a pontinha do pé. A gente cresce a coluna e vai movimentar as pernas. Solta bem as tensões. Respiração consciente. Respiração consciente. De levar pernas pro chão. Mesmo que não encoste, não tem problema, tá? A gente vai fazer esse acionamento muscular. Leva as pernas na direção do sol. Cresce a coluna. Abre o peito. E a gente vai fechar um pouquinho os olhos. Procura levar a atenção pra parte baixa do abdômen. Suaristana, chakra. A gente vai tentar manter a tensão nessa região. E ao mesmo tempo, a gente vai fazer um movimento de contração dos músculos do assoalho pélvico. Tentando manter tanto a contração dos glúteos, coxas, empurrando as pernas pro chão. E também de todo o assoalho pélvico. Sustenta a contração. Respira. E devagar. Vai abrindo os olhos. Relaxando as pernas. A gente tira aqui as mãos, traz as mãos à frente. Vai inspirar. Tronco alto, soltando. Ah, eu caminho com as mãos à frente. Não precisa ser muito. Não precisa ser intenso. Eu vou até onde dá. Sustenta. Respira. Sempre que a gente fala de chakras, a gente traz a atenção pro nosso corpo sutil. Por onde circula a energia vital. Então, da mesma forma que a sua respiração flui naturalmente, livremente, procura sentir também a circulação dessa energia no corpo todo. Estabelecendo bem-estar. Estabelecendo bem-estar, sensação de conforto. Estabelecendo bem-estar. Estabelecendo bem-estar. Estabelecendo bem-estar. Estabelecendo bem-estar até agora, gente. Estabelecendo bem-estar. E devagar a gente vai caminhando com as mãos à frente, antebraços no chão, pode manter o olhar aqui para o sol, entre os antebraços, respira. Inspirando e volta, para me aproximar a mão de pé e levar o tronco, se possível faz o movimento sem o apoio das mãos, inspira aqui no centro, expira e inverte agora para a direita, apoio, sustenta, respira, olhar na frente, mantém o sol mais um pouquinho. Devagar a gente vai tentar descer um pouquinho mais o tronco, se der vai projetar mãos à frente, antebraços no chão, olhar para o sol, respira. Próxima inspiração, vai caminhando devagar com as mãos, vai respirando normalmente, eleva braços, uma próxima vez, quem inspirar, retorna aqui ao centro, mão no chão, volta com o quadril um pouquinho para trás, às vezes a gente movimenta, caminha um pouquinho com os isquios nessa movimentação e vai afastar as pernas, pontinha do pé lá para cima. Se essa for uma posição desconfortável para manter a coluna ereta, tanto você pode usar um bloquinho para sentar em cima e elevar o tronco do quadril, isso vai ajudar a alinhar melhor, não vai te atrapalhar na prática. Ou uma almofada, uma manta dobrada, qualquer coisa que você possa elevar um pouquinho esse apoio vai te ajudar, tá? Mantendo então a pontinha dos pés ativas para você, mãos à frente, vai crescer a coluna. Soltando, soltando o ar, a gente vai dar só um passo com as mãos à frente, o caminho um pouquinho, no sentido de ainda manter o meu peito aberto, vou manter o olhar um ponto no solo, a minha frente, para conseguir manter aqui a cervical e toda a coluna no mesmo alinhamento. Respirações profundas. Numa próxima vez que soltar o ar, a gente caminha mais um pouquinho à frente. E se para descer mais um pouquinho for preciso arredondar um pouquinho as costas, não tem problema. Não baixa a cabeça ainda nesse momento, se ainda tenta manter o seu olhar para o solo no ponto frente, nessa tentativa de crescer o tronco à frente, tá? Respira. Vai sentindo a aproximação do abdômen na direção do solo, mesmo que ele não encoste, eventualmente não tem problema. Eu sinto essa aproximação, sinto a flexão no quadril. Mantenha essa conexão com a parte baixa do abdômen. A partir de agora, a gente vai tentar fazer uma leve contração abdominal, especialmente na parte baixa do abdômen. Vai manter essa contração. E quando soltar o ar, caminha tudo o que pode à frente e vai soltar o peso. Deixa pendurar a cabeça. Não tem problema se arredondar as costas. Respira. Mantenha a contração da parte baixa do abdômen. Sustenta só mais um pouquinho. E uma próxima inspiração. Retorna devagar. Eleva o tronco. A gente vai flexionar um pouquinho os joelhos e vai para a Malasana. A postura de cócoras. Então, eu afasto os pés um pouquinho além, talvez, da largura do quadril ou na largura do quadril. Depende de cada corpo. Procura encontrar em você essa distância ideal. A pontinha do pé para fora. A gente vai colocar cotovelos na parte interna dos joelhos. Traz mãos unidas em frente ao peito e cresce a coluna. Se for difícil manter essa postura de novo, aqui os bloquinhos podem te ajudar. A gente pode formar uma espécie de banquinho, acomodar os pés para depois unir as mãos. Veja o que é melhor para você. Acomoda na postura. Cresce a coluna. E aqui a gente vai fechar os olhos. Levar a atenção para a parte baixa do ventre, mais uma vez. Sentindo que a energia dessa região flui naturalmente, livremente. permitindo que a nossa natureza se expresse de forma criativa. Sustenta só mais um pouquinho. Devagar abrindo os olhos, a gente vai projetar os braços aqui à frente. Vai inclinar o tronco aqui para a esquerda, mão esquerda no chão. Soltando o ar, vai levar o braço direito lá para trás e para cima. Respira. Respira. Procura permanecer. Olhar lá na direção que a mão aponta. E inspirar, retorna, tronco para frente. A gente vai inverter. Encosta aqui lateral no tronco. Direita na coxa. Solta o ar. Braço esquerdo sobe. Olhar lá para cima. Respira. Sustenta. Sustenta. E na próxima inspiração, retorna devagar. A gente vai se preparar para acertar mais uma vez. Posso fazer isso controlando a descida aqui do meu padrinho com braços à frente ou simplesmente apoiando a mão aqui atrás para levar as costas no chão, tá? Abraça um pouquinho os joelhos, faz um movimento para as laterais. Interrompendo o movimento, a gente afasta os joelhos, vai buscar a pontinha dos pés com as mãos. Vai ter uma consciência de que a parte baixa das costas, a região lombar, a gente vai evitar tirar essa região do chão, tá bom? Mantenha lá esse contato. Inspirando, vai fazer uma grande abertura, estendendo os joelhos dentro do que for possível. Se não dá para estender completamente, não tem problema. E solta o ar. Retorno. Vai unir agora uma contração pélvica. Inspira, assoalhe o pélvico relaxado. Soltando o ar. Contrar. Inspira, estende os joelhos. Relaxa, assoalhe o pélvico. Solta, estende os joelhos. Contraia os músculos dessa região. Só mais uma vez. Inspira. E solta o ar. Faz a contração. E devagar a gente vai cessar o movimento, cessar a contração. Pés vão aqui para o solo. Braços na altura dos ombros para as laterais. Vai inspirar nessa posição. Soltando agora, pernas caem para a esquerda. Face para a direita. Solta o seu peso completamente. Relaxa o seu corpo. Inspirando, volta para o centro. Solta o ar. Inverte. Péblas para a direita. Face para a esquerda. Relaxa. Relaxa. E inspira. Centraliza. A gente vai se acomodar com o relaxamento. Os braços vão descer em uma posição mais neutra, natural. Palmas das mãos para cima. Acomoda as escápulas. Deixa escorregar os pés. As pernas se afastam naturalmente. E a gente fecha os olhos. Procurem permitir que o relaxamento ocorra no seu corpo. Fazendo respirações profundas e lentas. Vai soltando o ar. Soltando as tensões. Toma consciência dos pés. Distensiona dedos, solas, torço dos pés e calcunhares. Vai conduzindo esse relaxamento pelos tornozelos. Distensionando panturrilhas, joelhos e coxas. Sente as pernas e os pés sem tensão. Solta o peso do tronco. Relaxa as costas. Últimas. Toma consciência do quadril. Relaxa os músculos, assoalho, a pele, o vidro, o vidro, o vidro, o vidro. Respira. Pela parte baixa do adono. Respira e relaxa. Vai distensionando todo o seu tronco. Relaxando toda a porção do adono e do peito. Solta o peso. Respira. 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 Toma consciência das mãos e procura relaxar desde as pontas dos dedos até os ombros. Vai dando sequência ao relaxamento. Distensionando o pescoço e a cabeça. Relaxa o maxilar. Sente os dentes entreabertos. Língua solta dentro da boca. Suaviza a expressão da face. Relaxa os lábios, bochechas, narinas. Testa. Relaxa as pátalas. Relaxa as pátalas. Relaxa as pátalas. Sentindo o relaxamento do corpo. Procura voltar a atenção para a respiração. Perceba que cada um inspirado traz para dentro um fluxo de ar, oxigênio, nutrimos e corpo. Mas também no longo fluxo de prana, energia vital. Que avança em todas as direções. E o que traz conforto. Vai levando a atenção à parte de baixo. O galdão e sua alistama chakra. Procura imaginar que nesse ponto, nessa região, a energia flui absolutamente livre. Sem bloqueios ou obstáculos. O relaxamento, cada vez mais, para ir esparramando no chão. Se possível, procure visualizar nessa região, uma esfera luminosa na cor laranja. Que expande em todas as direções, toda vez que você o inspira. Ela cresce. Ultrapassa os limites do seu corpo. Intrindo não só no seu, mas a todo o entorno. Permitindo que a nossa energia criativa esteja ativa. Inspira e expande cada resbalização. Mantendo a atenção na parte baixa do trono. Repita lentamente. Eu sou energia criativa. A energia que se expande, se transforma e evolui. Estou em constante desenvolvimento. Perceba as sensações do seu corpo. Procura sentir os efeitos da prática de hoje no corpo físico. Perceba também a energia mental, emocional, até numa camada mais sutil do corpo. Sem pressa, vá se preparando para retornar ao relaxamento. Movimentando suavemente os pés e as mãos. Vá trazendo o movimento nos braços, pernas, se sentir vontade, espreguice ou abraça os joelhos. E devagar a gente vai virando o corpo para uma das laterais, para se sentar. A gente encontra uma posição que seja confortável para as pernas, acomoda. Mantendo a coluna ereta e trazendo as mãos unidas em frente ao peito. E onde ele entrar, sente o contato das palmas das mãos. Tira o gesto do automático, coloca significado e percebe como uma saudação entre nós. E uma forma de agradecimento por essa oportunidade de praticarmos juntos hoje. Abrindo os olhos. Obrigada por me acompanhar na prática de hoje. Me conta como é que foi a experiência. A Isa, como vocês viram, ou não viram, né? Estavam relaxando, mas ela relaxou aqui com a gente. Então me conta como é que foi, deixe o seu comentário, deixe o seu like se gostou do vídeo. E se ainda não for inscrita ou inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações para que você saiba sempre que o novo vídeo for ao ar. Estou sempre aqui, segundas e quintas, às 7 horas da manhã, com uma nova prática para você. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você continuar praticando comigo. E te aguardo na próxima. Até! Tchau! Tchau! Tchau!